Existe um processo criativo para você criar o que quiser em três passos simples. Através desse processo criativo, que é uma receita, digamos assim, o universo pode te conceder qualquer desejo. Você apenas precisa saber o que fazer para ele te ouvir. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje vou te explicar em que isso consiste. E eu te convido a se inscrever no canal, porque eu estou trazendo orientações para quem quer praticar a lei da atração para materializar coisas boas em sua vida. Então vamos lá! Como eu disse, são apenas três passos simples, mas é preciso prestar atenção para não errar em nenhum deles. O primeiro passo é pedir. Dê uma ordem ao universo informando o que você quer e o universo irá reagir aos seus pensamentos. Parece simplista, mas eu te garanto que a maioria das pessoas nunca para realmente para pensar naquilo que quer. A maioria, na verdade, oscila entre os seus desejos. Afinal, o que você de fato quer? Se você sente dúvida, eu recomendo que você escreva em uma folha de papel para tornar claro o que você deseja. Escreva frases usando o presente do indicativo. Você poderia começar assim. Eu estou tão feliz e grato nesse momento que... E então explique como você quer que a sua vida esteja em qualquer área. Por exemplo, eu estou tão feliz e grato nesse momento que eu tenho o meu apartamento de tantos metros quadrados na cidade tal. Você pode escolher o que você quer. Porém, você deve ter certeza do que quer. A lei da atração é formada por certezas. É como se você fosse um cliente que vai a uma pizzaria. Se você disser que você tem dúvida sobre o sabor que você quer, vai ficar difícil o garçom trazer alguma pizza. Se você não tiver certeza, a lei da atração não pode te proporcionar o que você quer. Ou talvez o garçom até traga uma pizza, mas aí vai ser uma pizza de um sabor que você não sabe o que vai ser e talvez você não goste tanto assim. Se você emitir uma frequência confusa, você vai atrair resultados confusos. Formule aquilo que você realmente quer. Pedir é o primeiro passo do processo criativo. Faça disso um hábito. Peça ao universo. Você jamais deveria ficar confuso a respeito de nada na sua vida. Simplesmente pense sobre o que você realmente quer e peça. Use o universo como seu catálogo. Você folheia o catálogo e diz Ah, eu gostaria de ter essa experiência de vida aqui. Como eu explico no treinamento Mestres do Universo, você deve fazer o seu pedido sem medo e sem vergonha de ser feliz. É exatamente como encomendar alguma coisa de um catálogo. Você faz o pedido e aguarda. Você não faz o pedido e depois fica em dúvida se ele foi encaminhado. Não. Você faz o pedido e sabe que a encomenda vai chegar. Acontece a mesma coisa com o processo criativo. O primeiro passo é simplesmente ter certeza do que você quer. Busque ter clareza sobre o que você quer e aí faça o seu pedido. O segundo passo é acreditar. Acreditar que já é seu. Ter uma fé inabalável de que vai acontecer. Acreditar no invisível. Você tem que acreditar que você recebeu. É como pedir a pizza e saber que o garçom vai trazer. Ou fazer o pedido do catálogo e saber que a encomenda vai chegar. Tem que saber que o que você quer é seu. Tem que possuir uma fé absoluta e incondicional. Se tivesse encomendado algo de um catálogo, você iria relaxar. Tranquilo. Porque você saberia que você receberia o que você encomendou. Então você seguiria em frente com a sua vida. Já planejando o que você vai fazer quando a sua encomenda chegar. Veja as coisas que você quer como se já fossem suas. Não se preocupe com elas. Não pense na falta delas. Pense nelas como suas. Como pertencentes a você. Como se já estivessem em sua posse. No momento em que você pede alguma coisa e você acredita. E você sabe que já tem ela no invisível. O universo inteiro se move para deixá-la visível. Você tem que agir, falar e pensar como se já a estivesse recebendo agora. Porque o universo é um espelho. E a lei da atração está refletindo de volta para você os seus pensamentos dominantes. Ou seja, os seus pensamentos mais frequentes. Portanto, faz sentido que você tenha de se ver recebendo o que você quer. Se nos seus pensamentos existe a informação de que você ainda não tem o que você quer. Se o seu pensamento é de falta. Você vai continuar atraindo o fato de não ter o que você quer. Você tem que acreditar que você já possui. Que você recebeu. Você tem que emitir a frequência da sensação de ter recebido. A fim de introduzir essas imagens de volta na sua vida. Quando você fizer isso, a lei da atração vai mover todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Quando você compra o pacote de uma viagem de férias, você sabe que essa viagem já é sua. Mesmo ainda não tendo ido. Você não marcaria outra viagem de férias no mesmo período. Se você ganhou na loteria, mesmo antes de ter o dinheiro nas suas mãos, você já sabe que ele é seu. Essa é a sensação de acreditar que ele é seu. De acreditar que você já possui. De que recebeu. Você deve sentir e acreditar que as coisas são suas. Para chegar a esse ponto de acreditar, você pode começar fazendo de conta. Comporte-se como uma criança e faça de conta. Haja como se você estivesse brincando. E na brincadeira você já tivesse aquilo. À medida que você fizer de conta, você vai começar a acreditar que você já recebeu. É como se existisse um gênio da lâmpada. Só que ele está reagindo aos seus pensamentos predominantes o tempo todo. E não só no momento em que você pede. É por isso que depois de ter pedido, você deve continuar a acreditar. Tenha fé. A sua crença de que você já tem aquilo, essa fé é o seu maior poder. Quando você acreditar que você está recebendo, é que a mágica vai começar. O universo vai começar a se arranjar para fazer com que o seu desejo aconteça. E você não precisa saber como isso vai acontecer. A maioria das pessoas não se permite desejar. Porque não sabe como isso vai se manifestar. Mas você ainda não precisa saber o como. Isso vai surgir no momento certo. No primeiro momento, você só precisa saber o que você quer. E manter isso na sua mente. Com a certeza de que de alguma forma isso vai acontecer. Se você for observar ao longo da história, todas as pessoas que realizaram grandes feitos não sabiam no começo como iriam fazer. Elas apenas sabiam o que fariam. Você não precisa saber como o seu pedido vai se realizar. Você não precisa saber como o universo vai se mover. A forma como o universo vai trazer até você não é tarefa sua. Deixe o universo fazer por você. Quando você está tentando imaginar como isso vai acontecer, você emite uma frequência que contém falta de fé. Que você não acredita que já possui aquilo. Você não acredita que o universo vai fazer algo por você. O como não é a sua parte no processo criativo. Você não sabe como. Isso vai ser mostrado a você no caminho. Você vai atrair um jeito. Na maioria das vezes, quando nós não vemos as coisas que nós pedimos, nós ficamos frustrados, decepcionados e começamos a duvidar. Então, pegue essa sua dúvida e substitua por um sentimento de fé inabalável. Eu sei que o que eu quero está a caminho. Recapitulando, o primeiro passo é pedir. O segundo passo é confiar. E agora vamos para o terceiro e último passo do progresso, que é receber. Sinta como você vai se sentir assim que o seu pedido chegar. Sinta isso agora. Nesse processo é importante sentir-se bem, estar feliz. Porque quando você está se sentindo bem, você está se colocando na frequência daquilo que você deseja. Não basta apenas pensar. É preciso sentir. O universo é de sensações. Se você acredita apenas na sua cabeça, mas não tem emoções quando pensa naquilo, você não tem poder suficiente para manifestar o que você deseja na sua vida. Você tem que sentir isso. Peça, acredite que você recebeu. E tudo que você precisa fazer para receber é sentir-se bem, feliz e agradecido. Quando você está se sentindo bem, você está na frequência de receber. Na frequência em que todas as coisas boas estão vindo até você. E você vai receber o que você pediu. Você não pediria alguma coisa a menos que ela fosse fazer você se sentir feliz ao receber. Portanto, entre na frequência em que você se sente bem. E você vai receber. Uma forma rápida de entrar nessa frequência é dizer Eu estou recebendo agora. Eu estou recebendo todo o bem da minha vida agora. Eu estou recebendo. Aí você diz o que você quer. Agora, sinta isso. Sinta como se você tivesse recebido. Sinta como seria a emoção de ter o que você está pedindo. Tudo que você sente passa a existir. Não se preocupe agora em saber como, quando ou onde. Simplesmente sinta o que está pedindo. E aquilo então vai se manifestar. Portanto, sinta-se bem agora. Para gerar o sentimento de possuir aquilo que você quer, você também pode praticar da forma como você puder nesse momento. Se é um carro, vai fazer um test drive daquele carro. Se é uma casa, vá procurar casas que sejam como você quer. E se for possível, visite as casas. Se é morar no exterior, aprenda a língua. Ou pesquise como é viver naquele lugar para ir se preparando. Se você quer frequentar lugares refinados, vá nesses lugares. Nem que seja só para tomar um copo de suco. Faça o que tiver de fazer para criar as sensações de ter agora o que você deseja. E lembre-se dessas sensações. O que quer que você faça para obter isso vai te ajudar a atrair. Quando você se sente como se você já tivesse agora o que você deseja. E a sensação é tão real que é como se você já tivesse. E se você está acreditando que você recebeu, você vai receber. De alguma forma, você vai ter uma ideia inspirada de algo a ser feito. Não vai ser um trabalho duro e pesado. Pelo contrário, a ação inspirada é fácil. Porque é aquela ação que acontece quando você está na frequência para receber. É como um rio com corredeiras. Quando você age sem inspiração, é como se você estivesse nadando contra a corrente. E quando você está no fluxo, a sensação é de que é fácil. E aí quando você percebe, você alcançou o seu objetivo. O universo te levou até o que você queria. Mais ou menos como a correnteza do rio. Se você chegou até aqui, conta para mim nos comentários qual é o desejo que você quer realizar. E eu recomendo fortemente que você assista a mais vídeos aqui do canal. Vídeo a vídeo, eu estou trazendo os aspectos mais importantes sobre mentalidade. Para você conseguir realizar o que você quer, seja o que for. O universo é um espelho que reflete como você é. Então, mudando dentro de você, o resultado é que você também muda o reflexo externo. A sua realidade externa. Eu já trouxe diversos vídeos aqui. E se você for assistindo um a um, maratonando o canal, você vai notar que a sua vida vai ser transformada. Tem muita informação importante aqui, gratuitamente, no canal. Então, se eu fosse você, eu assistiria com a maior atenção do que foi preciso muito estudo para trazer tudo o que está aqui. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e dar continuidade aos estudos sobre a lei da atração. Até.